Ontem nós conversamos aqui no BG sobre algo muito interessante, você viu quando depenaram o carro, né? O carro tomado de assalto na Prefeitura de Pinhão, olha aí, o que aconteceu? Levaram os faróis e fizeram a festa, levaram os pneus e por aí vai, completamente depenado por assaltantes. Você deve se lembrar, nós mostramos essas imagens pra você aqui, as imagens, o carro totalmente detonado. Pois então, esse carro foi devolvido pra Prefeitura na tarde de ontem e o Procurador-Geral do Município, o doutor Leonardo Chagas, ele vai explicar aqui pra gente quais providências, se não tomadas. Doutor, por favor, balança, balança aí. Na última quinta-feira, dia 28, o município de Pinhão teve um de seus veículos tomado de assalto. Imediatamente a Prefeitura Municipal informou o ocorrido à Polícia Militar do Estado de Sergipe, a qual também de forma imediata iniciou as buscas do referido bem. Em menos de 48 horas, esse bem foi encontrado na cidade de Adosquina, na Bahia. Ocorre que o veículo encontra-se depreciado, pois várias peças foram retiradas. Com a retomada da posse do bem, o município de Pinhão passa a fazer a avaliação e estudo de viabilidade da recuperação desse veículo ou que seja tomada outras providências. Fica o agradecimento à Polícia Militar do Estado de Sergipe, que de forma enérgica e rápida elucidou o caso, mas fica também um apelo ao governo do Estado de Sergipe para que fortaleça a segurança pública em nosso município, que é carente de ações preventivas para que fatos como esse não ocorra com o bem público e com os munícipes. Obrigado. 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 Obrigado.